Música Você que paga escola particular, responda rápido. Quantos negros tem na sala de aula do seu filho? Por acaso, metade das pessoas que você vê em shoppings, teatros e cinemas são negras? Afinal, mais da metade da população brasileira é formada por pretos e pardos. Agora pense, quantos você vê nas cadeias do país? Não tinha negro na universidade, na cadeia estava cheia. Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sobre o signo da escravidão. Imaginar que hoje isso não impactasse o que o Brasil acabou sendo? Parte dessa chaga da escravidão se perpetua, não só no racismo, mas se perpetua nas desigualdades regionais, se perpetua na pobreza. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888, mas ela deixou marcas profundas, visíveis até hoje. A Comissão de Direitos Humanos do Senado discutiu em audiência pública o que ainda precisa ser feito para completar o processo de abolição no país. A reunião foi uma homenagem ao abolicionista Joaquim Nabuco, que teve o seu nome inserido no livro dos heróis da pátria. Poucos merecem tanto quanto ele a colocação de seu nome no livro dos heróis. E poucas homenagens a mim seriam melhores do que lembrar o que nós não fizemos. O que ele deixou para que fizéssemos, ele fez a parte dele, o que falta, que é para completar a abolição. A Lei nº 3.353 é a lei que acabou com a escravidão. Talvez seja, Sérgio, você que é advogado, a peça jurídica mais lacônica da história jurídica do Brasil. Imaginem vocês, essa lei tem o primeiro artigo que diz, declara-se extínquita, em português arcaico, declara-se extínquita a escravidão do Brasil. Parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. Nada mais. Reparem vocês, nem um segundo parágrafo que dissesse o seguinte, olha, o Império vai aqui durante seis meses designar uma comissão que vai convidando pessoas, como Nabuco e outros, para pensar em políticas, para aproveitar esses talentos que até então construíram o país. Nada. Reparem que esta forma trai aquilo que Nabuco queria, aquilo que Rebouças queria. Quer dizer, a escravidão, numa penada, três séculos e meio, quer dizer, a escravidão era uma instituição forte nesse país, acaba-se numa publicação no Diário Oficial. Quer dizer, o dia 13 de maio não me importa. O dia seguinte, o dia 14 de maio de 1888. Vamos fazer um esforço e retornar nessa data. 14 de maio de 1888, de manhã. As pessoas ainda comemoravam nas ruas do Rio de Janeiro. Esse dia seguinte é o dia mais longo do Brasil. Ele nos alcança hoje, aqui e agora, nas favelas, nas cadeias. É o dia que está aí. Portanto, aquele vaticínio de Nabuco de que a escravidão nos perseguiria há muito tempo. Está aí. Quero me referir a uma observação do professor ilustre, do Eminete, professor que me precedeu, uma pequena observação que ele fez sobre a Lei Áurea, que ele não chamou de Lei Áurea, ele chamou da Lei Número Tal, e que a Lei Áurea não importa a Lei Áurea. Eu não posso concordar com isso. Ela foi a coroação de 15 anos de muita luta do Nabuco. Muita. Quando ele chegou à Câmara dos Deputados, havia só, contra a escravidão, três ou quatro deputados. Toda a Câmara era a favor da escravidão. Nós estamos, hoje, parece isso um disparate, mas é a verdade. É como era o Brasil em 1878, quando ele chegou na Câmara dos Deputados. Todo mundo era a favor da escravidão. Depois é que o movimento abolicionista ganhou corpo e se fortaleceu. E foi coroado, coroado por essa Lei de 1888. Não pode dizer que seja, que não importe. Importa muito. Quando eu era pequeno, criança, até mais velho, estudante, o 13 de maio era feriado nacional. Era feriado nacional. Se cultuava o 13 de maio. Hoje não se cultua mais, procura se esquecê-lo. Procura se esquecê-lo. O feriado agora é o dia 21 de novembro. 20 de novembro, o dia de zumbi. O Joaquim Nabuco, quando escreveu o abolicionismo no seu exílio em Londres, escreveu um prefácio em que ele declinava o seu plano da abolição como uma grande reforma social. E por que essa abolição deveria preceder as demais reformas? Ele percebeu, como André Rebouças percebeu, que o cidadão, que o abolicionismo era uma primeira etapa de uma universalização da cidadania e de uma construção de um país realmente democrático. Para os abolicionistas, que eram pensadores, como Joaquim Nabuco e André Rebouças, a abolição não era só emancipar a raça negra, como eles falavam naquela época. A abolição era emancipar o país. Porque dizer Joaquim Nabuco não é só o escravo que se degrada com a escravidão. O senhor se degrada com a escravidão. O país se degrada com a escravidão. Então, a completar a abolição não é apenas ações afirmativas, até porque a dívida com os escravos é irresgatável. Não há como pagar 300 anos de escravidão. Não há como pagar um indivíduo ser dormido amarrado em ferros, comendo milho, o mesmo milho que os porcos, para construir grandes construções barrocas em Minas Gerais, para citar apenas um exemplo. Hoje, de manhã, eu conversei com a minha neta, de 12 anos, e falei que vim assistir uma audiência pública sobre Joaquim Nabuco. Ela não sabia o que era. Uma menina que está no curso, uma ótima aluna, mas os colégios nunca falaram. Isso também questiona a educação brasileira. Se a gente quer mudar o que o Brasil é, o desconhecimento dessas figuras impede que a gente possa decifrar o que o nosso país é. O que deve ser feito para completar-se a abolição da escravidão? Para responder essa pergunta tão instigante, nós não temos como não abordar a história do nosso país. Veja, nesse meio milênio de história, 350 anos vigiram sobre o signo da escravidão. O que significa isso? Para cada 10 anos de Brasil, 7 ocorreram sobre o signo da escravidão. Imaginar que hoje isso não impactasse o que o Brasil acabou sendo? E é por isso que é muito complicado quando se discute desenvolvimento no Brasil. Os desenvolvimentistas, os especialistas não trazem essa variável. Isso é cientificamente absurdo. Alguém discutir desenvolvimento sem trazer essa variável. Mas na academia, sobretudo os economistas discutem dias, horas sobre desenvolvimento. Eles não conseguem. Aliás, os economistas estrangeiros trazem sim essa variável para toda a América Ibérica. Mas os daqui não. Isso mostra a invisibilidade que o tema tem. Há um setor do Brasil moderno, moderníssimo. Basta visitar nossos aeroportos, nossas fábricas, nossas universidades. Estão no mesmo patamar de outros grandes países. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pobrezas que estão aí empedradas. E que o IDH evidencia. A pobreza tem cor. Houve uma feminização da pobreza, mas houve também, digamos, o enegrecimento. O índice de desenvolvimento humano pode ser medido por cidade, por região e também por raça. Cotas raciais ou cotas sociais? Veja a seguir o debate sobre essa política de ação afirmativa. O que desagrada um pouco na lei das cotas é aquela parte da raça, parte do conceito de raça. O que desagrada um pouco na lei das cotas é aquela parte do conceito de raça, 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 parte do conceito de raça.